A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se bem malência, consor, não atrai É imã, eu não O jiqui, jiqui, ô O jiqui, jiqui, ô Desse, eu O jiqui, jiqui, ô O jiqui, jiqui, ô O jiqui, ô O jiqui, ô É imã, eu não O jiqui, ô 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 Cabe-e-sire-le-jimari E-n-i-n-i-n-o-fi-yo-pe-mi-fo Talaba-fi-yo-e-la-e-lo-rum E-n-i-n-i-n-o-fi-yo-pe-mi-fo E-n-i-n-i-n-i-n-i-po-me-fo Obale-o-mache Chesu obale-o-mache Obale-o-mache Chesu obale-o-mache Obale-o-mache Cabe-e-sire Obale-o-mache Obale-o-mache A-jimbo-jo-i-kuda Obale-o-mache Obale-o-mache A-jimbo-jo-i-mache Obale-o-mache Obale-o-mache A-jimbo-jo-i-kuda Obale-o-mache Obale-o-mache A-jimbo-jo-i-kuda Obale-o-mache Obale-o-mache Adag-ba-mache Obale-o-mache 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 Amém 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 Amém